Olá, tudo bem? Eu fui convidado pela empresa Zscaler, que é uma empresa de tecnologia e segurança, para fazer uma apresentação sobre Bitcoin e criptomoedas, como elas funcionam, explicando um pouquinho também desse mercado. Ficou uma apresentação muito interessante e eles me autorizaram a compartilhar esse conteúdo aqui no canal do YouTube. Então, pessoal, deixo aqui um obrigado para a Zscaler, que é uma empresa muito bacana, vou deixar inclusive o link aqui abaixo desse vídeo. Então, deixa também o like aqui, se inscreve no canal e ative todas as indicações e aconselho você a assistir essa apresentação até o final. Vamos lá, então. Bem, galera, aqui estamos com o André Faut, que eu comentei no início, é o especialista em blockchain e criptomoedas também. E aí, para você entender, André, aqui a gente está no mix entre engenheiros, pessoal técnico e pessoal executivo, mas somos todos fundamentalmente geeks. A gente está no mercado aqui, no perfil do pessoal que gosta, gosta de entender o brinquedo por dentro aí. Então, tanto é que a aderência aqui do evento foi super legal, bastante gente aqui aceitou o nosso convite. E aí, a ideia aqui é justamente compartilhar um pouco da sua experiência, enfim, apresentar aí quais são os fundamentos técnicos e de talvez uma pitada de negócios também sobre o mundo das criptomoedas, que ultimamente está bombando, né, cara? E a curiosidade bomba junto. Então, passo a palavra aí para você, te agradeço aí a participação. Acho que você é um cara aí super concorrido aí de agenda. O André tem um canal no YouTube super frequentado aí, tem muitos seguidores. Então, só tenho a agradecer aí a sua disponibilidade e manda bala, cara. O palco é seu. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, obrigado aí, Felipe, pelo convite. Alisson também. Thank you, Alisson. Fiquei muito feliz pelo convite de vocês, né? Às vezes que ele é uma empresa grande aí de segurança. Enfim, acho que é bem interessante, faz sentido aqui a apresentação, né? Com certeza vai ser interessante para vocês. Então, falar aqui sobre Bitcoin, né? Bitcoin também, criptomoedas em geral, como funciona isso aqui, né? Porque é uma... Para várias pessoas é um bicho de sete cabeças, né? O que é o Bitcoin? Como funciona? As pessoas não entendem. Acho que é uma coisa super complicada. E, de fato, é, de certa forma, complicado, né? Mas para o usuário final ali realmente não é uma coisa de outro mundo, né? Hoje em dia é muito fácil você poder usar Bitcoin. Eu vou comentar então como funciona. Tá? Então, Bitcoin, digital money, our future, né? Isso aqui eu gosto de falar muito também sobre isso. Então, pessoal, sobre mim, só comentar para vocês, né? Que nem o Felipe mencionou, eu tenho um canal no YouTube, né? Eu tô no mercado aí de criptomoedas desde 2014, né? Então, eu comecei lá em 2014 minerando, eu minerava Litecoin, né? Um amigo meu na praia falou para mim sobre Bitcoin, nem sabia que existia. Quando ele falou para mim que existia isso, como assim? Existe uma moeda que você pode transferir para qualquer pessoa do mundo, pagar, sem conhecer a pessoa, de forma segura, certa, né? Sem depender de um banco, de um intermediário. Eu, quando eu descobri que existia algo desse tipo, eu fiquei maluco e fui para casa, comecei a pesquisar e desde então eu fiquei fissurado e comecei realmente a entrar fundo nesse mercado, né? Então, eu tenho um canal no YouTube hoje em dia, eu sou trader também, então eu tô sempre fazendo, fazendo, né? Operando Bitcoin, fazendo meus longos e shorts, né? O mercado que é uma... é um mercado super difícil, tá? De fazer operação também, inclusive. Então, eu tô aqui dia a dia, né? Fazendo meus trades, né? De Bitcoin e outras criptomoedas também. Tá? E eu faço no meu canal análise fundamental, falo sobre algumas moedas, principalmente Bitcoin e Ethereum, né? Faço análise gráfica também, né? Então, baseado em técnicas ali como Dow, Elliot, né? Wyckoff e Gann. E também falo aqui, faço também análise on-chain, porque o Bitcoin e todas as criptomoedas tem que você analisar o on-chain também, o que tá acontecendo, tá? O que tá acontecendo na rede, na cadeia de blocos, né? Essas pessoas estão vendendo Bitcoin, estão transferindo mais, tudo você pode analisar aí, isso é bem interessante também de fazer, tá? Então, vou falar aqui sobre Bitcoin. Então, o que você sabe aí sobre Bitcoin? Tô bem curioso, curioso pra saber também, né? Eu quero ver as perguntas de vocês. Como que surgiu, né? O que tá por trás dessa tecnologia disruptiva? O que é blockchain e por que é seguro, né? Então, é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Então, a principal questão, né, pessoal? Por exemplo, eu tô aqui agora, não sei se você sabe, mas eu tô agora nesse momento na Tailândia, né? Que são quatro horas da manhã, tô fazendo a apresentação pra vocês. Então, é... Imagina se o Felipe, por exemplo, quer fazer uma... me enviar dinheiro, né? O Felipe quer me enviar um dinheiro. Primeiro, digamos que o Felipe quer me enviar um bilhão de dólares, né? Do Brasil pra Tailândia, né? Então, como é que o Felipe faz isso hoje em dia, né? De forma rápida. É muito complicado de fazer hoje em dia. Então, o Bitcoin veio, né? Pra poder resolver esse problema, né? Inclusive, você transferir altas quantidades de dinheiro de forma rápida e barata, né? E sem... e de forma totalmente segura. Então, o blockchain, ele é seguro. O problema do... o problema todo é que as pessoas que estão usando, falando que às vezes não tem uma... a parte de segurança não tá muito clara pra elas e acabam cometendo erros, né? Mas o blockchain em si, ele é seguro, né? O problema são as pessoas que estão usando ali as Bitcoin e acabam sendo hackeadas, enfim, né? Então, aí pode ser uma solução também da Zscaler de ajudar nesse sentido, porque a gente tá cansado de ver também vários casos de handsomware, né? Vários problemas acontecem em... em... em redes, né? De computadores, de empresas, enfim, lá nos Estados Unidos teve um caso, por exemplo, de redes inteiras de computadores sendo atacadas, né? E com com handsomware, que as pessoas... até o hospital parando. É, inclusive no Brasil também, né, André? A gente tem... a gente tem bastante casos aqui também e até o perfil do público que tá aqui, né? A gente muitas vezes, quando ouve falar em Bitcoin, o pessoal até se assusta um pouco, porque o Bitcoin é simplesmente a moeda oficial de pedido de resgate de sequestradores, né? Então, é... o handsomware, basicamente, é um sequestro de dados que o criminoso devolve mediante o pagamento através de Bitcoin, né? Exatamente. Exatamente. Então, é... tem essa fama ruim, né? O Bitcoin tem essa... as criptomoedas têm essa fama ruim, mas realmente, se a gente pensar também, né, o dinheiro, né, o papel também, você pode fazer mais a outra coisa, só que o Bitcoin você pode transacionar na internet, né? Sem... 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 sem encontrar uma pessoa fisicamente para pegar o dinheiro, por exemplo. Você pode fazer pela internet. Então, por isso ele é muito usado para esse tipo de ataque também, né? Então, pessoal, vamos comentar primeiramente sobre a história aqui do Bitcoin, comentar para vocês, porque muitas pessoas pensam que o Bitcoin foi a... é a primeira tentativa, né? E a primeira coisa que surgiu do nada. Na verdade, isso vem há muitos anos aí, né? Na verdade, até mais do que eu coloquei aqui. Então, mais de 30 anos vem falando... as pessoas vêm falando sobre isso, de criar uma moeda digital na internet, que você pode pagar e... e sem depender das pessoas. Inclusive, o PayPal, né, foi criado meio com essa ideia também, né? De poder resolver esse problema, de poder pagar... pagar pessoas, né? Sem depender ali do... do banco, enfim, mas acabou, né? Acabou ficando centralizado também, tá? Mas então, em 1998, o Veidai, né, teve uma... teve a... o Veidai teve a ideia de como uma criptomoeda poderia funcionar, né? O cara que é um cientista... um cientista lá também, né? É... ultra nerd, né? O cara foi criar também... queria criar uma criptomoeda, né? Então, 2008 teve a grande crise econômica do século 21, né? É a maior falência lá da história dos Estados Unidos, e com isso aí veio todo um resgate dos bancos, né? Enfim, impressão de dinheiro também, e... e lá em dia 31 de outubro de 2008, o Satoshi Nakamoto, então, publica o Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System, né? Que é... ele publicou o White Paper, chamado do Bitcoin, apresentando a solução, né? Para poder criar uma moeda que é descentralizada, que não depende, né? De uma... de uma entidade que vai gerar essas moedas. Eu vou falar um pouquinho também também no final da apresentação aqui sobre como funciona a geração das moedas, né? Do Bitcoin. E 13 de janeiro de 2009 teve o primeiro bloco Genesis, né? Que é o bloco que foi criado... onde foi gerado o Bitcoin. Dia 3 de janeiro de 2009 foi gerado esse bloco. Inclusive, nesse bloco tem uma mensagem sobre essa crise econômica do século 21, tá? Uma mensagem do Satoshi Nakamoto, que é o pseudônimo do criador do Bitcoin. Ninguém sabe quem é essa pessoa ou quem... ou quem é... pode ser um grupo de pessoas também, né? Ninguém sabe quem é. Então, deixou uma mensagem, né? Nesse bloco, dia 3 de janeiro, sobre essa crise de 2008, né? E hoje o Bitcoin, aí, até 2021, tem um crescimento de 197% do mercado ao ano, tá? Então, nos últimos 10 anos, aí, cresce de 197%, tá bom? Então, pessoal, grandes atores aqui, né? O Wei Dai aqui, gerador da computação, ele introduziu o B-Money em 1998. O Nick Sabo, né? Cientista da computação, introduziu o Bitgold, contratos inteligentes. O Ralph Finney também aqui foi um cara muito importante, né? Ele fez a... ele foi o primeiro cara que criou o sistema de prova de trabalho reutilizável, ou seja, um proof of work, né? Que é como funciona o Bitcoin hoje em dia, para você confirmar uma operação, uma transação na rede, você tem que fazer uma prova de trabalho, né? A mineração funciona assim. E esse foi o cara que recebeu a primeira transação da rede Bitcoin em 2009. Inclusive, ele tem um tweet lá no Twitter falando, olha, recebi a transação do Bitcoin. Foi o cara que botou na história lá em 2009 esse tweet, né? E depois aqui, né? Satoshi Nakamoto, em 2009, algumas pessoas falam que sou eu, tá? Mas eu não tenho capacidade de fazer isso, né? De programar. Eu programo também lá em C, C++, mas... Infelizmente, não fui eu o criador do Bitcoin, né? Porque senão eu teria aqui mais de um milhão de Bitcoins na minha mão. Então... Acho que foi essa a linguagem mesmo do Bitcoin, né? Acho que foi C++, né? C++, é. O Bitcoin foi criado em C++. Então, Satoshi Nakamoto, tem um cara também chamado aqui Dorian Satoshi Nakamoto, que o pessoal dizia que é ele, né? O cara também é asiático, enfim, mas o cara nega que é ele. Então, tem já vários atores aí, né? E o Bitcoin foi a primeira solução que funcionou de fato. Porque as demais falharam, não funcionaram. E o Bitcoin funcionou, né? E ninguém sabia que ia funcionar então, né? E quando... Tanto que na época era super arriscado, né? Até pra mim ali ficava na dúvida, será que esse negócio vai, vai, não vai? E por isso que hoje em dia a Bitcoin, aí tem até o livro Bitcoin Standard, mostra que... Por isso que a rede do Bitcoin hoje em dia, né? O Bitcoin tem valor também. As pessoas não entendiam o que que era, o valor que ele tinha. Hoje as pessoas começam a entender ao longo do tempo, entendendo mais. E daqui, provavelmente, a 5, 10 anos vão entender mais ainda, né? E o preço do Bitcoin vai estar lá em cima, porque é um ativo bem escasso, né? Que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então, o que que foi o Bitcoin, né? Ele foi habilitado por um software de código aberto chamado Bitcoin Core. Esse é um código open source que foi colocado lá no GitHub, né? O GitHub, vocês devem conhecer, é uma rede social de desenvolvedores e geeks, onde os projetos sérios são hospedados, né? Então, as pessoas hospedam lá e desde 2014 lá tem o pessoal que faz a manutenção, né? Aprimorando sempre o código. E lá o Vladimir Vanderlan é o atual, o cara que mantém lá o software do Bitcoin Core, tá? Mas existem mais pessoas junto também com ele, né? Então, como que tá hoje o Bitcoin lá no GitHub, né? Tem cerca de 51.700 pessoas que são stargazers, que estão lá olhando o programa, né? O que tá acontecendo de forma, assim, né? Superficial. 3.800 watchers, né? São pessoas que monitoram todas as atividades que acontecem lá no GitHub, né? E 28 membros, né? Que são administradores, incluindo ali o Vanderlan, que eu acabei de comentar. Que são pessoas que implementam coisas no Bitcoin, né? E sugerem melhorias, inclusive, pro Bitcoin, tá? Então, inclusive, teve um update agora do Bitcoin também pra aprimorar a questão das taxas, enfim. E tudo isso é feito de forma bem, assim, tem que ser acordada, inclusive, com os mineradores, né? Com toda a rede do Bitcoin pra poder colocar um update aí, né? Pra rodar. Tá? Então, vamos lá aqui. O que que é o Bitcoin? Então, tem também aqui, ó, a questão das corretoras, né? Corretoras centralizadas e descentralizadas. Então, existem dois tipos de corretoras. Você pode comprar e vender Bitcoin numa corretora centralizada. Ou você pode comprar e vender numa corretora descentralizada que roda na blockchain, né? Que, por exemplo, a Uniswap. Você deve conhecer também. Tem PancakeSwap. São corretoras descentralizadas que rodam no próprio blockchain, né? Então, eu vou comentar um pouquinho mais sobre Ethereum. Porque o Ethereum, né? O sistema de contratos inteligentes permite, né? A gente criar soluções, né? Financeiras descentralizadas, né? Então, tem mais de 200 milhões de proprietários de Bitcoin, né? E 40% de taxa anual de crescimento do número de proprietários de Bitcoin, tá? Que são endereços, né? De Bitcoin que são criados, né? Diariamente aí, né? Então, vamos lá. Como funciona o Bitcoin, pessoal? Então, como é que funciona, né? O Bitcoin. Pra você usar Bitcoin, pra quem não tem ainda o Bitcoin e acha que é muito complicado, você pode simplesmente baixar uma carteira, né? Pro seu celular, pro seu tablet, computador. Você pode baixar uma carteira e criar, simplesmente criar uma carteira de Bitcoin em cerca de alguns segundos, né? Então, uma carteira, uma carteira pública, né? Que você pode então receber Bitcoin e a partir daí você pode entrar na rede, você pode enviar Bitcoin e receber, né? Então, basicamente, você instala a carteira e você compartilha o seu endereço público, né? Obviamente, tem dois tipos de endereço, público e privado. O privado você usa pra assinar uma transação e o público você usa pra poder passar pras pessoas que querem fazer uma transferência pra você aí. Então, funciona tudo de forma criptografada, né? Vocês devem falar bastante sobre isso aí, sobre SSL, né? HTTPS. Então, tudo funciona de forma criptografada, bem parecido com o e-mail, tá? Então, é peer-to-peer mesmo. Então, aqui, como que funciona, né? Existe um livro de contabilidade de registros, né? Que é chamado Blockchain. E todas as transações são confirmadas, são incluídas nessa cadeia de blocos. Então, é basicamente assim. Quando eu vou fazer uma transferência do Bitcoin pra alguma pessoa, eu crio lá uma transação, eu boto essa transação pública na rede e essa transação é validada pelos mineradores, né? Então, existe um grupo de pessoas e máquinas que ficam lá minerando, né? Ou seja, processando esses blocos e garantindo a segurança da rede, tá? Então, quanto mais pessoas diferentes minerando e processando esses blocos, né? Mais segura é a rede. Então, e essa cadeia de blocos funciona de ordem cronológica. Ou seja, você não pode mudar o passado, tá? Então, todos os nodes do Bitcoin são sincronizados. Então, você não tem como mudar mais uma ordem de um bloco depois que foi criado. Então, a transação é permanente e fica na história do Bitcoin pra sempre lá. Tudo que você fizer, uma transação que você fizer no Bitcoin não tem como ser modificada mais, tá? Então, vamos lá. Então, sobre a transação do Bitcoin, né? Você tem uma chave privada que você usa pra assinar as transações, né? E você tem a chave pública pra receber, né? Então, todas essas transações são confirmadas pela mineração. E a mineração, pessoal, acho que até vocês teriam comentado um pouquinho aí que tinham algumas máquinas minerando Bitcoin em algum lugar aí, né? Num data center de alguém aí. A mineração é basicamente uma... Você tem um conjunto, né? De cálculos matemáticos rodando ali pra poder completar um bloco, né? Um bloco do Bitcoin. Então, a cada 10 minutos na rede de Bitcoin é fechado um bloco, né? Um bloco de... Um novo bloco, né? E esse bloco é incluso todas as transações de Bitcoin, né? Você inclui todas as transações de Bitcoin e também é gerado, né? Um... Um... Digamos... Um... Um prêmio, né? Pra pessoa que conseguiu fechar esse bloco, ele recebe uma quantidade de Bitcoin que hoje tá em 6.25 Bitcoin por bloco, tá? Que é chamado da... É... O... Agora esqueci o nome da... Do nome da... Da... Desse prêmio, mas... Você ganha uma quantidade de Bitcoin por fechar esse bloco. Isso exige... Exige uma... Um poder computacional muito forte pra poder fazer isso, tá? Então, tanto que existem, né? Bilhões de máquinas aí, né? Rodando... Mineradores rodando... E é muito difícil você acertar uma... Fechar um bloco. Por isso que existem pools, né? E as pessoas... Essas máquinas se juntam pra fazer um pool de mineração pra poder fechar um bloco, né? Então, basicamente é como funciona. Então, o mercado de mineração é um mercado muito competitivo, muito difícil. Tanto que eu perdi dinheiro lá em 2014, tá? Fui inventar de minerar, não sabia o que tava fazendo. E acabei perdendo dinheiro se eu tivesse comprado Bitcoin na época, né? Litecoin teria, com certeza, ganho bem mais dinheiro, tá? Então, não é uma maneira fácil de ganhar dinheiro, não. As pessoas pensam que eu vou minerar Bitcoin no meu computador. Pessoal, boa chance de você acabar gastando mais energia do que você ter aí, né? Realmente, lucro, né? Então, é bem complicado hoje em dia de minerar Bitcoin, tá? Então, Bitcoin, ele é seguro... André... Oi, vamos lá. Só uma pergunta aqui do chat. Como você falou em ganhar dinheiro aí, né? Uma pergunta que chegou agora. Olá, André. Palestra show. Pergunta. Utilizar, que eu acho que é um pouco referente aos slides anteriores, né? Utilizar essas exchanges descentralizadas pode dar problemas com a Receita Federal? Cara, eu acredito que vai... A Receita Federal é complicado, porque eles têm que controlar os seus endereços de Bitcoin. Então, assim, se for um endereço novo que você está usando lá, eu até prefiro usar a descentralizada, porque eu tenho o Bitcoin lá de 2014, que não tem, sabe... A Receita lá, por exemplo, não tem controle do que eu tenho de Bitcoin, por exemplo, né? Então, se eu usar uma... Ou o Ethereum, no caso, né? Se eu usar, por exemplo, uma corretora descentralizada, né? Eu não preciso de... Assim, é difícil de essa informação ir para a Receita, tá? Então, se eu não quiser declarar, eu tenho essa opção, né? Obviamente, eu vou estar ali fazendo uma coisa que é ilegal, no caso, né? Não estar declarando as moedas, mas se você tem, no caso, o Ethereum, né? Você está usando uma corretora descentralizada, de fato, as transações que você tem ali, né? No dia a dia, que você teria que pagar imposto, não necessariamente você precisaria declarar isso, tá? Porque eu acho que é bem difícil deles poder acessar essas informações, enfim, acho que vai ser um pouco complicado. Talvez no futuro, sim, tá? Mas agora eu não vejo a Receita fazendo isso. Se você usar uma corretora descentralizada... Normalmente fica a seu critério, de certa forma, declarar ou não, né? Exatamente. Até hoje, até as corretoras centralizadas é um pouco assim, né? Mas a questão é que as corretoras centralizadas, elas podem... Elas podem declarar, né? Então, se você não declarar, fica um pouco complicado, né? Mas as corretoras descentralizadas, elas não vão declarar, né? Então, isso é fato. Sim, sim, sim. Chegou uma outra pergunta aqui. André, a última palestra do Rafael Diniz. Minha pergunta, por que não temos previsibilidade se a moeda vai valorizar ou desvalorizar o valor após uma correção ou atualização da mesma? Essas moedas sofrem correções e atualizações com certa frequência. Isso é correções de preço, ele quer dizer? Ou é correção de atualizações? Eu fiquei um pouco confuso no ponto. É, também não entendi, Rafael. É, se for a questão de preço ou se a atualização de tecnologia... Porque o Ethereum teve o update agora há pouco... É, eu entendi mais como um update de tecnologia também, né? É, ele acabou de confirmar, é tecnologia mesmo. Então, o Ethereum teve o update agora da tecnologia deles lá, né? Isso é tudo acordado com a rede do Ethereum lá, com a equipe do Ethereum, com os mineradores. Então, existe uma rede toda que trabalha ali a criptomoeda. O Ethereum tem mais isso sim, tá? Então, o Ethereum, eu diria que ele é mais arriscado que o Bitcoin. O Bitcoin, para ter um update, cara, é bem difícil. O Bitcoin... Inclusive, teve lá vários forks em 2018, né? 2017, 2018. Lá com o Bitcoin Cash, né? Bitcoin Diamond. Criaram vários bitcoins diferentes. Então, quando existe esse fork, as pessoas não concordam com o fork e elas não aceitam a moeda. Por exemplo, o Ethereum, aconteceu a mesma coisa, né? Quando teve um hack lá do Ethereum e hackearam um protocolo lá específico do Ethereum, não o Ethereum em si, mas um contrato inteligente, né? O Ethereum decidiu voltar atrás, né? E várias pessoas não concordaram. E com isso foi criado o Ethereum Classic, né? Então, esse foi um caso clássico aí de que as pessoas não concordarem, né? E quando elas não concordam com algum update, com alguma coisa que foi modificada, elas podem simplesmente fazer um fork, né? Um fork da moeda e partir para uma outra geração, tá? Então, quando isso acontece, existe um fork. E daí qual fork que vai ser realmente o mais... O certo, né? Vai ser o que vai ser mais usado, né? Basicamente como funciona. Então, o Ethereum, sim, ele tem esse risco em relação ao Bitcoin. Atualizações, que as atualizações são mais constantes. Mas o Bitcoin, ele é realmente uma moeda que... Assim, até a atualização do Bitcoin é bem complicado, bem difícil, tá? Inclusive, hard fork aí... A atualização última que o Bitcoin teve agora foi um soft fork, né? Que é feito pelos mineradores, não foi nem... Hard fork, o Bitcoin faz bastante tempo até que não tem, se eu não me engano, tá? Então, o Bitcoin, ele é mais seguro em relação às outras criptomoedas. É isso? Excelente. Tá. Então, falando aqui sobre o Bitcoin, né? Como é que funciona. Então, basicamente, pra transferir, fazendo transferência de Bitcoin, cada proprietário que transfere a moeda pro próxima pessoa, né? Ele faz através de uma assinatura digital de hash, da operação anterior, e a chave pública do próximo dono. Então, eu vou transferir o Bitcoin pro Felipe, né? Eu tenho que pegar a chave do Felipe, a chave pública do Felipe e falar, olha, eu vou pegar esse Bitcoin aqui e agora... E eu não sou mais dono, quem pode assinar esse Bitcoin aqui agora, essa quantidade aqui, vai ser o Felipe, né? Então, eu tranco esses Bitcoin numa caixinha, né? Como se fosse uma... Imagina com uma caixa mesmo ali, um pequeno baúzinho com uma chave, eu tranco ela e dou a chave pro Felipe. Quer dizer, na verdade, eu pego a chave do Felipe lá, né? A pública, eu tranco ela, boto meu Bitcoin dentro, tranco ela e só o Felipe pode mexer agora, né? Basicamente, como funciona uma transação de Bitcoin. E tudo isso é público, né? Tudo isso é público. Por exemplo, se... Obviamente, as pessoas não sabem que esse endereço público lá é do Felipe, né? Ou o meu, mas na rede do Bitcoin, todas as transações são públicas. E vocês podem ver, inclusive, em sites da internet, né? A transação de vocês lá e de outras pessoas, tá bom? Então, o Bitcoin usa o SHA256, né? O SHA256, que é uma função criptográfica, né? Vocês devem conhecer, né? Foi criado lá pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, de 256 bits, tá? Então, é bem complicado de você quebrar aí uma... Essas chaves aí, porque você precisaria ali... Devaria mais tempo do que o tempo que foi criado o universo aí, né? Bem complicado mesmo. Se você conhece a criptografia, vocês sabem o que eu tô querendo dizer, tá? Então, pessoal, qual que é a questão? Falando um pouquinho sobre as vantagens aqui do Bitcoin, né? E desvantagens também. Bom, a liberdade de pagamento, conforme falei pra vocês, vocês podem... Vocês podem enviar Bitcoin, enviar dinheiro pra qualquer pessoa do mundo, né? Vocês podem enviar bilhões de dólares, né? Pra qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Então, eu não sei, por exemplo... E hoje, por exemplo, se eu quiser enviar alguns milhões de dólares pra uma pessoa, usando o banco, né? Os meios tradicionais, eu nem sei como fazer, sinceramente, tá? Mas Bitcoin eu sei fazer. Bitcoin é simplesmente... Você pega ali uma carteira, uma carteira de hardware como essa aqui, né? Acho que vocês estão vendo. Qualquer carteira que você tem, você faz uma transação aí de Bitcoin pra qualquer pessoa, né? Então, segurança e controle. Você tem controle total das transações, né? O seu dinheiro é protegido através de criptografia, né? Você... A segurança do Bitcoin, todo o valor que o Bitcoin tem, tá na rede, né? E na criptografia, né? Então, tudo por cálculo matemático, que nunca falhou até hoje, né? Então, desde 2009 aí, nunca falhou. E é transparente e neutro, né? Qualquer pessoa pode verificar, utilizar em tempo real e nenhum indivíduo ou organização pode controlar ou manipular o protocolo do Bitcoin, porque ele é criptografiamente seguro, né? E quais são as vantagens, né? Do Bitcoin hoje em dia? É o grau de aceitação. Muitas pessoas não conhecem o Bitcoin, né? Não acham que é uma coisa de outro mundo. A volatilidade também. As pessoas sempre acabam vendo o Bitcoin mais no curto prazo, né? O Bitcoin teve uma correção agora de praticamente 55%, né? De abril até agora, até pouco duas semanas atrás, né? 55%. Então, as pessoas se assustam com isso, né? Imagina você comprar Bitcoin lá nos 64 mil dólares, depois ver que o Bitcoin foi valer, tá valendo uns 30 mil dólares, né? Então, as pessoas se assustam com essa volatilidade, mas elas se esquecem de ver o longo prazo. O Bitcoin, a tendência dele aí, né? Até tem... Você pode ver nos gráficos que se você segurar Bitcoin aí por 3, 4 anos, você não perde dinheiro, porque ele tá sempre subindo de preço, né? É assim como funciona. E desenvolvimento em curso. Então, tem muitas coisas que estão sendo desenvolvidas ainda, né? Pra facilitar o uso do Bitcoin. Então, hoje em dia ele é um pouquinho... É difícil ainda de usar, né? As pessoas não têm... Acham que é uma coisa de outro mundo, né? Você tem que fazer uma transação, QR Code... Já é muito complicado de usar ainda, né? Pra pessoas que têm um grau de conhecimento pequeno, que não têm... Até a informática mesmo, né? É difícil... Se você não conhece a informática, fica difícil de usar Bitcoin, né? Então, o que será o Bitcoin aí, né? Ao longo dos anos, né? Falando um pouquinho mais... O número de carteiras de Bitcoin, tá? Então, carteiras são os interesses... André, desculpa te interromper aí. Tem uma pergunta interessante aqui. Vamos lá. O Gilberto Dias aqui fez a seguinte pergunta. Doutor André, não teríamos o risco do Satoshi Nakamoto ter a chave privada e comprometer toda a rede de... A segurança de rede? Não. Esse risco não existe. O Satoshi Nakamoto, ele não consegue controlar a rede do Bitcoin. O que ele consegue fazer, realmente, é o... Ele tem um acesso a milhões de Bitcoin, né? O Satoshi Nakamoto. Então, ele poderia... Se ele quisesse vender esses Bitcoins, ele causaria um estrago bem grande no preço, né? Mas ele não... O Satoshi Nakamoto, no caso, ele não consegue fazer nada. Ele... O próprio criador do Bitcoin não consegue mexer em nada no Bitcoin, né? Então, por isso que ele é tão seguro. O risco mesmo é o Satoshi Nakamoto começar a movimentar suas moedas, né? Então, esse é um medo que todo cara em Bitcoin tem, né? Inclusive, todos os endereços do Satoshi Nakamoto são mapeados, né? São mapeados aí. Existe um site que mostra lá quais são os endereços que ele tem em Bitcoin. E tá sempre o pessoal atento pra ver se essas moedas não vão mover. Porque se essas moedas moverem, o pessoal vai se assustar e o preço vai cair bastante. Então... Mas o Satoshi não consegue fazer nada na rede de Bitcoin, tá? É uma rede totalmente descentralizada. É isso? Tem mais alguma pergunta, Felipe? Aproveitando até... Esqueci de parar pra perguntar. Thiago? Quer falar uma coisa? Eu ia perguntar. Se você tem o contato do Satoshi Nakamoto, a gente podia falar com ele, né, cara? Pô, podia falar com ele. Pô, Satoshi, tô com um canal aqui, pô. Transfere um pouquinho aí. Quando você for movimentar, dá um alô pra gente. Pois é, pois é. Não, mas eu tô... Tem alerta, assim. Sites de alertas, inclusive. Se o Satoshi Nakamoto movimentar as moedas dele lá, com certeza eu vou saber em poucos minutos aqui, né? Vai tocar um e-mail pra mim aqui. Isso não tem problema. Realmente é um medo grande. Porque uma pessoa que tem uma quantidade grande, né? De milhões de Bitcoin. E pode ser complicado. Mas hoje em dia a gente nem sabe se o Satoshi tá vivo ou não, né? Então é um pouco difícil de... Ninguém sabe se ele existiu, né? Existem teorias de que é um time, né? Que é uma empresa, né? Tem várias... É, tem diversas teorias na internet sobre o Satoshi Nakamoto aí. O importante é que essas moedas não foram mais movimentadas. Elas estão dormentes lá desde a criação do Bitcoin, tá? Isso que lá em 2018 até, uma coisa que todo mundo tá falando até, pô, o Satoshi vai agora aparecer pra vender e quando o Bitcoin atingiu lá os 20 mil dólares em 2017, né? 19.600. Essas moedas ficaram paradas, né? E de novo agora aqui, o Bitcoin na faixa dos 40, atingiu 60 mil dólares. Essas moedas nunca foram movimentadas, né? Então, acredito que elas não vão se movimentar mais. Mas tem sempre esse risco sim, né? Tem mais alguma pergunta aí, Felipe? Negativo, pode ser. Beleza. Então, a rede do Bitcoin, né? Ela tá sempre crescendo. Esse é um ponto interessante que a gente pode ver esse gráfico que hoje a gente tem aí, né, menos de um bilhão de endereços, mas até 2035 a gente vai ter aí a expectativa aí da Glassnode. A Glassnode é uma ferramenta de análise on-chain. Você pode ver o que tá acontecendo na rede do Bitcoin, né? E aqui mostra que até 2035 a gente terá aí cerca de 5 bilhões, né, de endereços de total de carteiras de Bitcoin. Isso não quer dizer pessoas também, né? Porque existem aplicações que rodam o Bitcoin, existem várias formas de você... Eu mesmo tenho aí centenas de endereços de Bitcoin, tá? Uma pessoa só. Então, realmente, você pode criar carteiras e a expectativa é ter 5 bilhões de carteiras aí até 2035, tá? Então, quanto pode valer 0.1 Bitcoin? Porque as pessoas pensam que você tem que... Pra fazer uma transação de Bitcoin, você tem que enviar um Bitcoin. Ou pra comprar Bitcoin, tem que comprar um Bitcoin inteiro, né? Mas você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, você pode comprar frações de Bitcoin, né? Então, esse é um... Até um... Eu tava falando com um cara aqui agora há pouco, tá me ajudando com a parte de design, e falou, pô André, eu queria tanto ter um Bitcoin, mas eu não tenho dinheiro pra comprar, são mais de 250 mil reais. Eu falei, cara, tu não precisa ter 250 mil reais pra comprar Bitcoin. Tu pode comprar 500 reais de Bitcoin, 100 reais de Bitcoin, sabe? Então, aqui essa pergunta desse slide é 0.1 de Bitcoin, né? Quanto pode valer ao longo do tempo? A gente sabe que o Bitcoin tá valorizando ao longo do tempo, né? Ele é muito volátil, mas ao longo do tempo ele tá sempre subindo, né? A alta infinita do Bitcoin, né? Porque ele não para de subir, né? Basicamente isso. Então, hoje aí, 2021, né? 0.1 Bitcoin, tá na faixa dos 40 mil dólares. Agora aí tá, o Bitcoin tá lotando na região dos quase 47 mil dólares, né? Então, 0.1 Bitcoin tá com 700, agora é no mês de agosto, né? Então, aqui seria corrigido, esse aqui seria, esse valor 4 mil seria corrigido o valor de hoje. Em 2025, a expectativa do Bitcoin valer aí, 0.1 Bitcoin valer 70 mil dólares. Então, um Bitcoin valeria aí, em 2025, 700 mil dólares um Bitcoin. O de hoje seria equivalente aí, o dinheiro de hoje, né? 65 mil dólares, né? E em 2028, 0.1 Bitcoin seria 220 mil dólares, né? E em 2032, seria aí a expectativa do Bitcoin atingir a casa dos... 0.1 Bitcoin é 10 centavos de Bitcoin, que é uma fração, né? Um décimo de Bitcoin valer 450 mil dólares. Ou seja, um Bitcoin valer aí 4.5 milhões de dólares, né? Então, é... Tem gente reclamando aqui, André, que tá caindo pra 46k. Não, mas é... O pessoal tá falando, ah, mas agora tá 46 e 200, tá em queda. Não, mas é isso aí, o Bitcoin tá agora, agora ele tá querendo recuperar aí, pra buscar retestar aí a máxima histórica, né? É como funciona o mercado, né? O mercado, as pessoas querem vender pra comprar mais barato, né? É como funciona o mercado, quem é trader funciona. Então, você vende lá em cima e existe muito... Existe muito... Um problema do Bitcoin também, tá? Existem muitas baleias que têm instituições que têm muita quantidade de Bitcoin. Eles manipulam muito o mercado, tá? Isso é um problema também, que é um mercado, infelizmente, bastante manipulado ainda, né? Ele... As pessoas... Essas baleias, elas manipulam pra acumular cada vez mais Bitcoin. Por isso que tem muita volatilidade. Elas vendem lá em cima e fazem o preço cair. Inclusive, bota notícia no mercado, enfim, que Bitcoin vai desaparecer. A China tá... Tá, né? Tá banindo o Bitcoin, né? Tudo pra elas comprarem depois mais barato lá embaixo, né? Então, o mercado tem muita manipulação. Mas, se vocês olharem o gráfico do Bitcoin em escala logaritmo, vocês vão ver que é uma... É uma crescente que não para de subir, né? E a expectativa aí... A minha expectativa, por exemplo, do Bitcoin esse ano aí, atingir a casa dos 100 mil dólares, né? Então, vamos ver se o Bitcoin consegue fazer isso, né? Então, lá em dois minutos... Vamos lá. Opa, tem duas perguntas aqui. Se existe alguma regulamentação contra golpes de corretoras, por exemplo, a desligar tudo e sumir do mapa? Cara, isso é complicado, assim. Tem vários casos aí, né? De pessoas que criam soluções, corretoras, enfim, acabam saindo. Até no Brasil teve um caso aí, né? Recente de investimento em Bitcoin. As pessoas enviam Bitcoin pra receber lucros, enfim. Cara, isso... Essa parte, assim, eu não sei te dizer muito bem, né? Porque eu nunca pensei em aplicar golpe em ninguém, né? Mas eu sei que os caras acabam... Acabam tendo problema na justiça, né? De... Se você tem uma empresa, por exemplo, que você pega dinheiro das pessoas, você tem uma... Segura o dinheiro das pessoas como um banco, né? Você tem que ser responsável pelo seu dinheiro. Então, se você é hackeado, por exemplo, provavelmente ali, ou se você tem algum problema, você tem que responder por isso, né? Comprovar que realmente você não foi o culpado ali. Mas existem vários casos de pessoas que criam corretoras, as pessoas enviam Bitcoin, os caras pegam o dinheiro todo e desaparecem, né? Então, é bem comum também no mercado ter isso aí. Tem muita fraude nesse mercado, né? Porque é um negócio muito... É... Um negócio muito fácil de você pegar o dinheiro, né? Você pode pegar o Bitcoin, as pessoas viam o Bitcoin pra você, confiam na sua empresa, você pode pegar o Bitcoin e aparecer do mapa, né? Então, pessoas... Várias pessoas fazem... Fizeram isso, né? Ao longo da história aí, né? E continuam fazendo, inclusive, né? Então, infelizmente, é como o mercado aí... Como esse mercado funciona. Então, elas respondem na justiça, né? E cada vez mais eu acredito que vai ter aí... Órgãos... Órgãos reguladores como a SEC aí, atrás dessas pessoas aí, buscando ressarcir quem foi prejudicado, né? Obviamente. Legal. E tem outra aqui também, do Gilberto. Se você acredita que o Ethereum irá ultrapassar o Bitcoin por ser mais completo? Smart contracts, por exemplo. E mais. Se no futuro só poderá existir uma única moeda reinando no mercado? Tipo Highlander. Aham. Cara, eu não acredito do Ethereum passar o Bitcoin, não. Por agora eu não acredito. Agora o Ethereum teve esse update, né? Que vai ser deflacionário. O Ethereum tá queimando... O problema do Ethereum até então, que o Ethereum não era um ativo deflacionário. Ele tava sempre sendo criado mais Ethereum, né? E agora o Ethereum teve uma atualização que ele vai começar a fazer a queima de Ethereum. Cada transação que você fizer ali vai começar você queimando o Ethereum, né? Então, a expectativa é ter uma redução bem grande do supply de Ethereum. Daí isso vai fazer o preço subir. Então, o que que faz o Bitcoin, né? Subir, qualquer ativo subir, né? Oferta e demanda, né? Então, a oferta do Bitcoin é limitada. Só vai existir 21 milhões de Bitcoin no mundo, né? Até 2 mil lá e 140, né? O Ethereum agora vai começar a reduzir o seu supply também, né? A oferta do Ethereum vai reduzir. Mas o Bitcoin, pelo fato de ser a primeira moeda criada, enfim, eu acredito que vai ser bem difícil do Ethereum passar, né? Mas vamos ver, isso pode mudar também, tá? Eu sou um cara que eu posso mudar a minha, meu pensamento ao longo do tempo. O Ethereum, ele tem mais transação que o Bitcoin, isso é fato. Ele tem mais utilidade, assim, né? Você pode criar contratos inteligentes, né? Operações derivativos, pode fazer empréstimos, seguros. Tem muito mais funcionalidade que o Bitcoin e mais transação. Mas o Bitcoin, ele é o primeiro criado, né? E é o primeiro que tem essa... Como é que se diz a... Vocês lerem o livro lá, o Bitcoin Standard, vocês vão entender porque que o Bitcoin, ele tem tanto valor, né? Porque ele foi o primeiro criado e a forma como o Bitcoin surgiu, né? E como ele roda até hoje, né? É realmente... Nenhuma moeda vai conseguir fazer isso, tá? Porque ele foi o primeiro, de fato. Então, eu acho difícil. Até agora, pra mim, eu não acredito que o Ethereum vai passar o Bitcoin, né? Enfim, mas isso pode mudar. Vamos ver. Mais alguma pergunta aí, Thiago? Não, manda ver. Beleza. Então, por que que o Bitcoin, ele aumenta de preço também, né? Então, conforme eu falei, ele tem uma oferta limitada. São 21 milhões de Bitcoin que vão ser gerados até 2140. E a cada quatro anos, existe um evento chamado de Halving, né? O Halving, ele reduz a recompensa por bloco. Então, a cada... Quando o Bitcoin foi criado, ele tinha... Cada bloco gerado, minerado, você ganhava uma recompensa pro bloco de 50 Bitcoins, né? Hoje, essa recompensa tá em 6.25 Bitcoin, né? Então, essa recompensa, ela vai diminuindo, né? Ao longo do tempo, né? Então, pra simular como o ouro, né? Como qualquer outra mineração funciona. Se você tá minerando, minerando um ativo, né? O ouro. Quanto mais você minerar, minerar, menos você vai achando, né? Fica mais escasso de achar. Então, a ideia, quando o Bitcoin foi criado, foi exatamente isso. Criar uma curva que simule ali a... Então, o ouro tem uma inflação que tá bem próxima do Bitcoin hoje em dia, né? Até o Bitcoin tá mais baixo que o ouro hoje em dia, né? Mas a questão do Bitcoin ainda é que, né? Se cair um meteoro de ouro no planeta Terra, aqui a gente não vai ter problema com o Bitcoin, né? Já o ouro, a gente vai ter bastante problema, né? Então, o Bitcoin não tem como você gerar mais, né? Ele vai ter um... Ele tem um supply fixo, controlado por algoritmo matemático. Não tem como ser modificado, tá? Então, por isso que o Bitcoin, ele vai subindo ao longo do tempo, porque ele vai ficando mais escasso, mais difícil, né? Ao longo dos anos. Por isso que eu falo pras pessoas. Uma das melhores poupanças que você pode fazer a longo prazo é comprar Bitcoin. Inclusive, tem um vídeo no meu canal chamado Dollar Cost Average, que eu recomendo pras pessoas, né? Um vídeo bem visualizado, de como você pode investir em Bitcoin a longo prazo e não se incomodar, né? Simplesmente comprando e guardando como se fosse uma poupança mesmo, né? Existe uma data pra isso, para as recompensas irem a zero, André? Existe uma perspectiva de... Sim. Porque, à medida que você vai diminuindo pela vantagem, vai chegar um momento que vai parar, né? É. A expectativa é 2140. Então, todos nós estaremos mais aqui. Daí, no caso, como o Bitcoin, no caso, como não vai ter essa recompensa pro bloco, os mineradores vão ganhar só as taxas de transação. Quando você faz uma transação no Bitcoin, o minerador ganha a recompensa do bloco, mas também ganha as taxas, as taxas de transação, tá? Então, lá em 2140, a expectativa é esses mineradores ganharem as taxas que, obviamente, vão estar, né? Bem interessantes ainda, né? Porque, pelo valor do Bitcoin subindo, vai ser um bom negócio, sim. André... Opa, Diego. Opa, Diego. O benefício de ter o áudio, né? Vamos lá. Eu tenho uma dúvida. Na verdade, recentemente, o pessoal lançou aí ETFs aqui no Brasil de Bitcoin, mais específico o Hash11. Tem outra que foi lançada, que tá pra lançar, não sei, né? E isso, obviamente, abre uma grande oportunidade pra quem não quer ter a dor de cabeça de gerenciar carteira, essas coisas, né? Enfim, nem exchange. Não se preocupar com isso. Quem tá acostumado, realmente, com o mercado financeiro, confesso que eu sou um desses. Eu adoro o mercado financeiro há muitos anos. Então, eu tenho um pouco de Bitcoin em carteira, mas eu resolvi vender tudo e comprar em Hash11, porque assim fica tudo centralizado e tudo mais. Como é que você acha que... Isso eu acho que tá pra explodir no mercado todo. Já existe os Estados Unidos há muito tempo, mas eu acho que isso democratiza o mercado, na minha opinião, de alguma maneira. Mas eu queria saber a sua. É, empresas têm dificuldade, hoje em dia, de investir em Bitcoin, né? Você tem um... As ETFs aí, principalmente nos Estados Unidos, vão abrir muito a possibilidade de empresas investirem em Bitcoin. Existe lá nos Estados Unidos a Bitcoin... A Grayscale, né? Que é uma empresa que gerou lá, no caso, esses... Bitcoin Trust, né? Você pode comprar Bitcoin através de uma empresa, né? Que ela tem, no caso, uma... Ela gera essas... Como se fossem ações, né? Mas que são pareadas com Bitcoin, né? Basicamente como funciona. E por que foi criado isso? Como não tem ETF lá nos Estados Unidos, né? E também, né? Fica difícil pras empresas investirem. Você não pode investir, né? Com uma empresa ali, é complicado de fazer isso aqui, né? Então, ETF realmente, principalmente pra empresas, vai ser bem interessante, né? Eu acho que, na minha opinião, na relação a sua pergunta aí, a forma mais segura de ter Bitcoin é você ter o Bitcoin na carteira, na sua carteira. Eu não vejo outra forma mais segura do que fazer isso. Porque seu Bitcoin tá na mão de alguém, do estado de alguém que tá controlando ali esse ETF, né? Um órgão regulador. Então, eu não sei o que pode acontecer, né? De repente aí, o pessoal fala até sobre o grande reset, né? E fala sobre várias coisas que podem acontecer e você não vai ter controle sobre o seu Bitcoin, né? Se algo acontecer ali, se tudo for destruído ali, né? Se você tiver o Bitcoin na sua carteira, não tem quem tira de você, né? Já o ETF é uma coisa que você não tem o Bitcoin. É que nem ter o Bitcoin na... É que nem ter o Bitcoin na... Na corretora. O Bitcoin não é seu. As pessoas pensam, ah, eu comprei o Bitcoin, né? Tá lá na corretora lá. Mas, cara, o Bitcoin... É, exatamente. O Bitcoin só é seu, de fato, quando ele tá na carteira, na sua carteira, que só você tem a chave privada. É a única forma de você ter o Bitcoin realmente. Porque senão você tem uma ETF lá que é algo que representa o Bitcoin, né? Que um órgão centralizado tá te dando, né? Tá garantindo pra você. Mas, de fato, você não tem o Bitcoin. Então, eu, por mim, ETF eu tô fora. Eu acho interessante porque vai realmente trazer mais dinheiro institucional, né? Mais empresas vão poder entrar. Mas eu, André, aqui, pessoa física, eu prefiro ter meu Bitcoin na carteira, né? Então... Legal. Obrigado. É. Então, tá. Então, assim, o que acontece no halving aqui, né? Conforme eu falei pra vocês, o preço aqui. Esse aqui é um gráfico do Bitcoin mostrando o preço ao longo do tempo, né? Então, aqui em 2012, né? A gente tinha o Bitcoin lá em 1.200 dólares. Aqui no halving de 2012. Lá em 2016, a gente tem o Bitcoin pra 19 mil dólares. E agora aqui, né? Após o halving de 2000 e... Após o halving de 2000 que foi acontecendo no passado, né? 2020. O Bitcoin atingiu aqui já a marca de 65 mil dólares, né? E a expectativa do Bitcoin é atingir pelo menos aí, né? 100 mil dólares, né? Após esse halving do ano passado, tá? Mas tem aí estudos que mostram que o Bitcoin pode atingir 200 mil dólares, né? Nesse pico do próximo ciclo. Então, o Bitcoin tem ciclos. A cada halving do Bitcoin, né? Como reduz essa... Reduz essa... A recompensa pro bloco, né? Gera uma... Uma demanda pelo Bitcoin maior, né? As pessoas ficam... Opa! Tá ficando mais escasso. Quero comprar, quero ter. E vai levando o mercado pra um novo ciclo de alta, né? Então, a cada quatro anos, né? Três anos, na verdade, a gente tem um novo ciclo de alta começando, né? Então, fiquem atentos aí pro próximo halving do Bitcoin, né? Porque vocês podem aproveitar e tentar comprar Bitcoin antes desse halving, porque é quando o Bitcoin começa a ter uma subida muito forte de preço. E esse halving acontece a cada 210 mil blocos, né? Então, de forma matemática isso acontece, tá? Não tem ninguém controlando o... A rede do Bitcoin é tão interessante que a rede regula a dificuldade pra gerar um bloco, inclusive. Então, é um ecossistema ali, um... 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 Quase um ser vivo o Bitcoin ali, né? Porque tem uma... Tem um sistema que autorregula a dificuldade pra gerar bloco, né? Então, se o bloco tá sendo gerado muito rápido, né? Se o poder de mineração das máquinas, né? Começar a aumentar muito, o nível de dificuldade... O nível de dificuldade do Bitcoin vai aumentar proporcionalmente. Então, a ideia é que cada bloco do Bitcoin seja gerado a cada dez minutos, né? Então, a cada... Mais ou menos, cada quatro anos a gente tem aí um novo halving do Bitcoin, né? E só de pensar que o Bitcoin antes de 2011 lá valia menos de 10 dólares, né? Então, é incrível. Mas quem ia saber que o Bitcoin hoje estaria aí na... Atingiria a casa dos 65 mil dólares, né? Isso aí até eu lá em 2014 não tinha nem noção. Tá? Então, pessoal, vou falar aqui... André, outra pergunta aqui. Rapidinho aqui. André, você acredita que já tem países fazendo estoque de Bitcoin como reserva de mercado? Se sim, é rastreável? Cara, eu vi casos lá de alguns países fazendo isso, né? Inclusive, a própria El Salvador agora, né? El Salvador tá minerando Bitcoin com vulcão. Então, com energia de vulcão, né? Os caras querem escapar do dólar, entendeu? Estão ferrados lá por causa do dólar, né? Então, os países cada vez mais aí estão querendo... Começando a adotar o Bitcoin até como moeda oficial, né? Então... E a minha expectativa aí é que mais países vão começar a seguir nessa linha, né? Começar... Porque, hoje em dia, qual que as pessoas usam pra poder ter uma reserva de valor, né? Hoje em dia é usado ouro, né? Então, os países compram. Inclusive, o Banco Central agora comprou aí ouro, né? Banco do Brasil aí, né? Comprou bastante ouro. Fazendo uma reserva de valor. Mas... A minha expectativa é que o Bitcoin, ele passe o ouro, né? Eu vejo o Bitcoin como uma reserva de valor muito menor que o ouro, né? Pra mim, o Bitcoin é o ouro melhorado, né? O ouro é um negócio ancestral, né? Que, até hoje, funciona muito bem. Ele é uma boa reserva de valor. Mas, pra mim, o Bitcoin tem o potencial aí de passar o ouro. Então, os bancos aí dos países, os países vão querer ter, né? Começar, inclusive, a acumular, né? Bitcoin. E eu acredito que isso vai acontecer, sim. Tá acontecendo já, hoje em dia, né? Então... Até vi casos também da Rússia, tem boatos da Rússia também querendo... Comprando Bitcoin aí, né? Mas eu não sei se foi confirmado. Mas tem países aí, o Salvador, até o Paraguai também agora querendo entrar nisso, né? E eu acredito que o Brasil também pode ser em algum momento que ele faça isso, né? Pra poder também evitar os problemas que o dólar também traz pra gente. Porque o dólar, ele é um problema sempre, né? Pra gente, né? Tem um país lá que simplesmente decide imprimir mais dólar, faz o que quiser e você fica na mão do refém de uma moeda que você não tem controle, né? Então, é isso. Tem uma pergunta a mais, Felipe? Antes de partir pro Ethereum aqui. Sobre Bitcoin, você tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta... Tá, eu vou partir pro Ethereum, mas se vocês quiserem perguntar uma coisa sobre Bitcoin, tá? É só perguntar aí também. Falar sobre Ethereum rapidamente aqui, porque o Ethereum é uma moeda que surgiu logo após o Bitcoin aí, uma inovação aí em relação ao Bitcoin. Porque, basicamente, o cara que criou o Ethereum, ele queria poder fazer o Bitcoin mais programável. Você poder criar ali pro Ethereum, pro Bitcoin, desculpa, você criar uma forma de programar coisas no Bitcoin, né? Só que as pessoas, só que o Bitcoin Core lá, as pessoas no Bitcoin Core, não, não vão mexer no Bitcoin. Daí ele falou, bom, se não dá pra mexer, então eu vou criar minha própria moeda, né? Então, assim que surgiu o Ethereum, né? Então, o Ethereum introduz pequenos programas de computador, na forma de contatos inteligentes. Então, você pode criar aplicativos descentralizados, que são chamados de apps, né? E são executados em todos os computadores da rede. Então, todos os computadores da rede que estão ali processando o Ethereum, enfim, eles executam esses programas de forma descentralizada, né? Então, a finalidade aí de fazer o Ethereum, no caso, é de você começar a criar, né? Finanças descentralizadas, criar derivativos e soluções que podem substituir aí, né? Hoje em dia, a forma como a gente usa o dinheiro, né? Por exemplo, você pode fazer um seguro, emprestar dinheiro pra uma pessoa totalmente de forma descentralizada. Eu posso emprestar dinheiro pro Felipe, né? De forma descentralizada, sem depender, por exemplo, lá de um banco, né? De alguém, de alguma instituição financeira, né? Então, o Ethereum, ele veio pra resolver problemas, inclusive, tem outras soluções que estão surgindo e cada vez mais, né? Coisas aparecem que eu nem imaginava quando eu comprei o Ethereum a primeira vez lá, né? Em 2014, né? Também. Então, pra mim, o Ethereum é uma coisa que tá, assim, me surpreendendo a cada ano, né? Com criações de novas aplicações, que eu vou falar até um pouquinho mais sobre isso aí. Tem até jogos hoje em dia rodando no Ethereum. NFTs é um assunto interessante também, quem não conhece sobre NFT, eu acho que vale a pena anotar aí, né? Sobre... são... não fundible tokens, né? Você pode criar, por exemplo, arte na blockchain, né? Você pode... imagina ter a Monalisa lá na blockchain e você pode vender a Monalisa pra alguém, né? Sua arte, sua criação, tudo usando a blockchain, né? Então, é muito interessante o Ethereum mesmo. Ele foi criado aí... ele abriu o mercado pra derivativos. Você pode, então, fazer tudo que, né? Tudo que hoje existe de forma centralizada. Você pode fazer de forma descentralizada usando o Ethereum, né? E ela compete nesse mercado aí de um quadrilhão de dólares, né? Mercado de derivativos. Então, é... ele foi criado aí o Ethereum em código aberto, né? Chamado Go, Ethereum, né? Escrito em Go. E foi implementado em C++ também e Python, né? Então, todos os repositórios do Ethereum também estão hoje no GitHub, né? O criador aqui em 2013 foi o Vitalik Buterin, né? Que escreveu aqui o White Paper. E o Gavin Wood aqui, que foi um cara que fundou, inclusive, a Polkadot, que é um novo blockchain aí. Então, esse cara implementou a Ethereum Virtual Machine, né? Então, os caras foram gênios aí que criaram o Ethereum. Realmente é uma criação magnífica o Ethereum, né? Como ele funciona. Então, o que está por trás do Ethereum hoje em dia, né? Então, o Ethereum é um Bitcoin com contatos inteligentes. Inclusive, já foi tentado colocar contatos inteligentes no Bitcoin. E acredito que em algum momento isso pode acontecer, né? De entrar contatos inteligentes pro Bitcoin. Já tem algumas propostas nesse sentido aí. Então, o Ethereum, ele tem hoje em dia aí, né? Assim, o Bitcoin tem cerca de 29.300 Stargazers. São pessoas que estão olhando lá o GitHub também, né? A mesma coisa que o Bitcoin. O Ethereum, ele é de código aberto lá no GitHub, né? Você pode olhar o código do Ethereum e ver como funciona, né? E temos também, então, 2.100 Watchers. São pessoas que estão lá monitorando as atividades de perto, né? E membros. São 69 membros, né? Então... E são pessoas que estão lá mantendo o Ethereum. São mais pessoas que o Bitcoin, inclusive. Tá? Então, ele foi lançado lá em 2015, o Ethereum. Foi a principal blockchain programável do mundo. Então, a diferença do Ethereum é essa aí. Você pode criar aplicações que você não consegue fazer com o Bitcoin, né? Então, o Ethereum tem uma moeda própria chamada o Ether, né? ETH, que é o dinheiro digital que você pode usar, né? Como Bitcoin. A questão que algumas pessoas tentam comparar, como você pode pensar o Bitcoin e o Ethereum, né? Você pode pensar o Bitcoin como ouro, né? E o Ethereum como óleo, né? O petróleo, no caso. Então, você queima o petróleo pra criar alguma aplicação, né? Seja pra você andar de carro, pra você gerar um copo de plástico, né? Você tem que queimar petróleo pra fazer isso, né? E já o Bitcoin, ele é o ouro digital, né? Você usa como dinheiro mesmo, né? E o Ethereum, você usa... Você queima ele pra executar uma aplicação, né? Como funciona. Tá? Então... E... Então, basicamente, como funciona o Ethereum, né? Você pode criar novos tipos de aplicativos. Então, assim, muitas coisas interessantes que são criadas com o Ethereum hoje em dia. Inclusive, aí, né? Jogos, né? Como Axie Infinity na mídia agora aí. Axie Infinity. O preço aí multiplicou por 100 vezes aí, né? Praticamente em dois meses, né? Que são jogos que rodam de forma descentralizadas. Você pode gerar aqui NFTs, né? Colecionáveis. Você pode rodar jogos na internet que você ganha dinheiro jogando. Então, tem pessoas que ganham dinheiro na internet jogando jogos de blockchain, né? E não é pouco dinheiro, não, tá? Você pode tirar aí pessoas ganhando fácil aí mais de 10 mil reais por mês jogando joguinho de blockchain, né? Então... Até chegou o ponto que eu comecei a olhar aqui a sério esse negócio, né? Opa, o pessoal tá ganhando dinheiro com isso aqui. Até recomendei pra alguns amigos aí que estavam passando trabalho. Ó, de repente jogar um jogo de blockchain não é uma má ideia, né? Então, os caras que estão criando até jogos aqui, né? Tudo que vocês podem imaginar, tudo usando o Ethereum. Porque você pode, basicamente, criar qualquer coisa. Que você tiver de ideia, você pode criar usando o Ethereum, né? Então, você faz... O Ethereum, você pode fazer pagamentos, né? Como o Bitcoin. Você pode criar aplicações financeiras que permitem você empreste, pague emprestado ou invista em ativos digitais. Você pode também criar aqui, no caso, mercados centralizados, descentralizados pra você fazer algum tipo de, né? Negocie previsões do mundo real. Então, você pode fazer aposta, o que você quiser fazer, né? E aqui com os jogos que eu comentei. Que é uma coisa bem interessante do blockchain aí. Que eu acredito que vai crescer muitos jogos, tá? A parte de jogo, realmente, é um mercado que é imenso. Que, com certeza, o Ethereum aí e blockchain vai capturar, né? Então, sobre o Ethereum aqui. Que são os... Como é que funciona o Ethereum um dia. Você pode entrar lá no Ethereum.org. Você pode aprender como funciona, né? Então, existem tutoriais. Você pode brincar com o Ethereum como funciona pra gerar um contato inteligente. Então, tem bastante documentação lá no Ethereum.org. Eu aconselho vocês darem uma olhadinha de como funciona, né? O Ethereum realmente é bem interessante. Inclusive, eu comecei a brincar com um contrato inteligente alguns meses atrás aí, né? Pra ver como funciona. É bem interessante mesmo. Você pode simplesmente criar uma moeda. Você pode gerar essa moeda e disponibilizar no mercado, né? Você pode criar um token e vender um token no mercado aí. Como existem várias pessoas e empresas fazendo. Só que, obviamente, de novo, tem muito... Tem muita fraude aí também, né? Acontecendo, né? Porque as pessoas criam essas moedas, né? Que são puro marketing e não entregam muita coisa, né? Então, realmente, é uma coisa que... A tecnologia é interessante, mas abre também muito espaço aí pra pessoas que querem usar, né? Pra tirar vantagem, né? E lucrar em cima de outras pessoas, né? Esse é um problema que eu vejo também do Ethereum, né? Mas faz parte de toda tecnologia também vem com, né? Tem esse tipo de contras aí, né? Então, o Ethereum, ele tem hoje o Ethereum Enterprise Alliance, né? Então, hoje em dia, várias empresas aí estão envolvidas com o Ethereum, né? Seria interessante ter aqui a Zscaler. Se a Zscaler tivesse aqui seria bem interessante. Participar nesse ecossistema do Ethereum aqui seria muito legal, né? Com certeza pode agregar muito aí pra Zscaler participar aqui. Não sei se tem alguma empresa aqui de algum grupo que é parceiro, enfim, né? Que, basicamente, essas empresas aqui, elas auxiliam aqui, né? Como você pode criar aplicações, né? E usar o blockchain. Até para soluções que eles querem fazer. Soluções que resolvem problemas da empresa, inclusive, né? Existem empresas que usam blockchains próprios, né? No caso, né? Agora não tenho de cabeça exemplos por que eles fazem isso. Mas existem... Você pode... A Zscaler pode ter um blockchain. Blockchain dela específico pra usar na rede da Zscaler, né? Então, essas soluções aqui do Ethereum Alliance, basicamente, você pode criar novos modelos de negócio, né? Oportunidade de criação de valor, né? Que seria... O que essas empresas estão fazendo, né? Redução de custos de confiança e coordenação entre partes de negócio. Você pode fazer tudo isso usando blockchain. E aperfeiçoamento de contabilidade da rede de negócios e da eficiência operacional. Então, tudo usando o blockchain de novo, né? E você tá preparando esse negócio também pro mercado futuro, né? Porque vai ser cada vez mais competitivo. Então, empresas que estão entrando em blockchain, inclusive a Amazon, outras empresas que estão entrando em blockchain, sabem que esse é um mercado que tá crescendo. E se você não se preparar aí pra poder estar nesse mercado, com certeza vai ficar pra trás, né? Então, as empresas estão se preparando pra isso. Então, basicamente, como funciona aqui... As empresas estão cada vez mais interessadas aqui em cooperar aqui com o Ethereum, né? E participar dessa aliança aqui pra poder... Até pra elas se beneficiarem com essas aplicações de blockchain, né? Então, como funciona. Daí tá uma oportunidade pra Zscaler também, né? Alguém tem alguma pergunta aí sobre esse ponto ou não? Tem uma pergunta, Felipe, sobre Ethereum? Ninguém tem pergunta sobre Ethereum, não? Só um comentário do Gilberto falando aqui... Que tem uma empresa usando a rede do Ethereum pra controlar estoque de mercadorias já. Ah, então... Exatamente. Exatamente, é. Então, tem várias aplicações aí que você pode criar, né? As empresas estão usando, com certeza. E cada vez vão usar mais, né? Essa é a minha expectativa. A rede do Ethereum tá crescendo muito. E... Se continuar assim, realmente a gente pode ter o Ethereum. Pode ter passado o Bitcoin. Agora, com esse seu update do Ethereum ser deflacionário, realmente o Ethereum tem uma chance agora, na minha opinião, de ter essa oportunidade de passar o Bitcoin. Mas, eu ainda que acredito que vai ser um pouco difícil nesse momento, né? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre como... Eu tô na fase final agora da apresentação, tá? A gente vai falar como comprar aqui a tua moeda, como funciona, né? Também sobre as carteiras. Acredito que vai ter também um... Vai ter ainda o... Vai ter o sorteio das carteiras aí, da carteira aí, Felipe? Carteira de lado? Vai sim, André. Se quiser mencionar um pouco sobre as wallets, acho que seria bem interessante. Até o pessoal entender o que a gente vai sortear. Beleza. Bom, eu vou falar daqui a pouquinho sobre as wallets, né? Existem vários tipos de wallets diferentes. Eu gosto de usar aqui uma carteira de hardware, né? Que seria praticamente uma pendrivezinha assim, ó. Que você usa. Então, você pluga no seu computador, né? Uma... Uma pendrive dessa aqui. Você pode fazer uma transação em Bitcoin. Qualquer criptomoeda. Ethereum, Bitcoin. Tudo usando de forma segura, né? Eu vou comentar um pouquinho mais como funciona as carteiras daqui a pouquinho. E vai ter o sorteio aí do Felipe. O Felipe vai fazer falando da carteira da carteira de hardware, né? Então, só falando aqui sobre as criptomoedas. Como você pode comprar criptomoedas, né? Então, você compra as criptomoedas em exchanges, corretoras, né? Essa é uma forma que você pode comprar. Fundos de investimento também. Na bolsa de valores, né? Você pode comprar o ETF, que nem o Link falou. E peer-to-peer. Você pode pegar uma pessoa na rua e falar, ó, pô. Vou te dar aqui 100 dólares e você me envia Bitcoin. Você pode comprar de uma pessoa qualquer. E também de corretoras descentralizadas, tá? Mas corretoras descentralizadas, você tem que ter alguma... Algum ativo já na sua carteira para poder usar. Então, eu acho que antes da corretora descentralizada, você tem que ter já um... Operar numa corretora aqui centralizada, né? Então, existem várias corretoras diferentes. Você pode entrar aí. Tem sites que você pode entrar para ver onde comprar Bitcoin, enfim. Basicamente, é super simples de fazer, né? Você envia o dinheiro para a corretora e vai lá e compra uma quantidade de Bitcoin que você quer, né? Mas cuidado aqui, né? Esse é o recado que é importante te dar. Não deixar as suas criptomoedas na corretora, né? Porque se você está na corretora... Se a criptomoeda está na corretora, ela não é sua, né? Então, a única forma de você ter a criptomoeda, ser dono, é se você está na sua carteira, tá? Esse é um ponto importante de frisar também. Porque as pessoas, às vezes, esquecem que acabam comprando... Até eu conheci uma pessoa aqui na Telang. A gente falou para mim, pô, eu comprei Bitcoin também nessa corretora, tá lá. Falei, pô, mas tu sabe que Bitcoin não é teu, né? Tá na corretora e ele não é teu. Como assim não é meu? É, ele não é teu, não. Se a corretora sair fora do ar, tu perdeu, entendeu? Ah, é mesmo? Falei para ele, ó, tira o Bitcoin da corretora, bota na carteira. Se não vai vender o Bitcoin, tira da corretora. É a forma mais segura de ter Bitcoin, né? Então, o lugar de criptomoeda na carteira, né? Conforme eu falei para vocês, existem várias carteiras diferentes que você pode usar, né? Eu tenho várias carteiras diferentes de software, né? Carteira de hardware, enfim. Então, a carteira, o que ela é? Ela tem um código próprio, né? Que apenas o proprietário pode acessar. E esse código é chamado de chave privada, né? Então, você tem uma chave privada que ninguém pode ter acesso, só você. E com essa chave privada, você pode, então, gastar suas criptomoedas, né? Então, a gente tem aqui as Hot Wallets, que são carteiras que são online e que ficam na internet. Você pode... As corretoras também têm carteiras Hot Wallet. E tem carteiras Cold Wallet, né? Que ficam offline, por exemplo. Essa aqui é até uma carteira que eu não tô... Ela tá sempre offline aqui, né? É uma carteira Cold Wallet, né? Que eu tô usando, tá? Basicamente, essa ideia. Então, encontra a melhor carteira para você, né? Basicamente, a ideia é até, inclusive, você ter várias carteiras, né? Então, a carteira online é armazenada na nuvem. Você tem que ter uma conexão com a internet, né? Carteira de corretoras. Tem carteira também mobile, né? Você pode ter aplicativo de celular. Você pode baixar o aplicativo para o seu celular e... Na Play Store aí, né? Onde você preferir. E você pode, assim, ter o Bitcoin no seu próprio celular, né? E também tem carteiras para o computador, que são carteiras chamadas aí de Software Wallet, né? Você pode instalar no seu computador, como Electron, tem Exodus também. Então, são carteiras que você pode usar, tá? A minha recomendação é sempre aqui, né? Usar uma carteira de hardware, né? Essa aqui é a minha preferida e é como eu gosto de fazer. Porque, pessoal, isso aqui é uma carteira que é cara, né? Por exemplo, isso aqui está custando acho que 1.500 reais, mais ou menos, uma carteira assim. Um dispositivo desse tipo, né? Mas, para mim, aqui compensa muito porque a segurança que você tem é muito maior, né? Porque o que acontece nessa carteira de hardware? A diferença dessa carteira para uma carteira de software é que essa carteira aqui... A minha chave privada, ela nunca sai da carteira, né? Então, quando você usa uma carteira de software como essa aqui, por exemplo, como Electron, Exodus, né? A chave privada sempre tem o risco de um hacker entrar no seu computador e conseguir exportar a chave privada, né? Com essa carteira de... as carteiras de hardware, não tem como fazer isso. Porque a chave privada, ela nunca sai da carteira. A transação, a transação do Bitcoin ou Ethereum, qualquer criptomoeda que você fizer, a transação é feita dentro da carteira, né? E só sai a transação criptografada e sai da carteira. É como funciona, tá? Então, você não... O computador pode estar infectado com vírus. Você pode ter um pior computador, completamente infectado. Se você estiver usando uma carteira de hardware, não tem como ser o Bitcoin, se você ter problema com o seu Bitcoin, né? Então, por isso que é a melhor opção. Eu posso plugar isso aqui em qualquer computador, né? Com USB e fazer a transação com o Bitcoin, né? Então, é como... que é o ideal. Então, essa é a carteira que o Felipe vai sortear aí na... aqui na apresentação, tá? E também tem também a carteira de papel, né? Que é... você pode gerar uma paper wallet, que também é uma carteira super segura. Você vai imprimir, né? A sua chave privada, o endereço, num pedaço de papel. E esse pedaço de papel, você vai guardar num local seguro, né? Obviamente, até... o papel também, ele pode pegar fogo, né? Pegar problema com água, enfim. Então, hoje em dia, até pessoas estão fazendo isso com metal, né? Você gera as suas informações num pedaço de metal, que mesmo se pegar fogo na sua casa, você pode recuperar os seus Bitcoins, né? Então, essa é outra forma bastante segura de fazer, desde que ninguém tenha acesso, né? Você bote num cofre isso e ninguém tem acesso, né? Então, algumas pessoas gostam de fazer assim também, tá bom? Então, de carteira é basicamente o que eu tenho pra vocês, né, pessoal? Então, eu tô encerrando a apresentação aqui. Se alguém tiver alguma pergunta mais sobre Ethereum, né? Posso deixar aí pra... no final. A gente pode conversar também se tiver mais uma pergunta. Então, só pra falar sobre mim aqui, pra fechar, pessoal. Tem um canal no YouTube, se vocês quiserem acompanhar lá, tá? Então, são mais de 20 mil inscritos. Tem um grupo Telegram também, que o pessoal tá sempre falando sobre o criptomoedas. São mais de 8 mil pessoas lá no grupo Telegram. E Discord, 2 mil pessoas, né? Então, eu aconselho vocês participarem da comunidade, se quiserem olhar lá. Tô sempre ativo lá, falando com as pessoas, tá? Realmente, é bem... a comunidade tá crescendo muito, né? Eu fico muito feliz de poder montar essa comunidade e ajudar as pessoas a conhecer mais sobre esse mercado e entenderem os riscos também, né, desse mercado, de como ganhar dinheiro nesse mercado, que é um... Apesar de parecer fácil, né? Ele pode ser bastante perigoso, se você não sabe o que tá fazendo. Então, esse é o objetivo do meu canal, tá? E queria agradecer também vocês aí da Scala pela oportunidade. E também o professor Edgar aí, né? Pela... Pela me ajudar aqui a montar essa apresentação aqui. Porque é um cara que tá... Um cara muito bom aí, conhece bastante blockchain. Me ajudou a montar essa apresentação também. Queria agradecer pra ele. E pro Alisson aí, pro... Pra Alisson e pro Felipe aí, pela oportunidade. Tá bom, pessoal? Eu fico aberto a perguntas aí. Espero que você tenha gostado da apresentação. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ative todas as notificações pra você não perder nenhum conteúdo. Eu queria agradecer a equipe da Zscaler por ter feito esse convite aqui pra mim e também pro professor Edgar, que me ajudou a elaborar esse material aqui. Ficou muito bacana. Então, pessoal, muito obrigado e a gente se vê aí na próxima. Tchau, tchau.